Fala galera, fêmeas contigo aqui, aqui fala o Nitro Dessa vez pra ver um vídeo com vocês Muito divertido de caça Pokémon, essa série que vocês vão pra grambar E deixa eu ver deixando aí o seu Beijo, like, aproveitando, segue no Twitter E no Instagram, que é muito importante Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, gente E, ó, eles vão estar aparecendo na tela, tá ligado? Então é só vocês seguirem rapidinho, gente, rapidinho Vão lá, segue e volta pro vídeo ligeiramente Gente, enquanto, eu acho que você já seguiu Eu, enquanto eu estou falando isso, não sei que você já tenha Seguido eu, mas tudo bem, olha só Hoje, estamos aqui No caça Pokémon pra fazer algumas coisas Que vão ser muito legais, que vocês pediram Pra caramba pra mim, que é o seguinte A gente veio aqui pra fazer Lucky Blocks Pixelmon, sério Hoje vai dar pra fazer isso, porque É, meio que eu e meus amigos, a gente conseguiu resolver O bug que tava dando, tá ligado? Eu, meus amigos que faz, tipo, João, essas coisas pessoal Me ajudaram, então, hoje a gente vai Conseguir fazer uma Lucky Block Pixelmon, que vai funcionar certinho Isso é muito bom, eu vou ficar muito feliz com isso Certo? E, ah, pra isso A gente vai precisar fazer Pokébolas E, gente, olha só Eu queria falar uma coisa pra vocês Que parece coincidência Mas esses dias eu tô trazendo Essa série aqui de Caça Pokémon sozinho Porque, correntemente Tá acontecendo algumas coisas Que, tipo, toda vez que eu vou gravar Meu vídeo Ninguém tá aqui, tá ligado? E, eu prometo pra vocês Fazer o seguinte, olha só Da próxima vez que eu for trazer Caça Pokémon Depois da manhã É, eu prometo pra vocês Que vão ter gente aqui, tá ligado? Eu prometo pra vocês Que vai ter gente Toda vez que eu for fazer um vídeo A não ser que aconteça alguma coisa E eu tenho que fazer sozinho o vídeo Tipo, agora, tá ligado? Porque, basicamente Eu ia trazer o Lucky hoje Só que, aconteceu algumas coisas O Lucky não deu pra vir hoje Então, eu tinha que fazer sozinho isso aqui Infelizmente, tá ligado? Porque o Lucky ia me ajudar bastante Nesse negócio Porque é meio complicado Fazer bastante Lucky Block e Pixelmon Tá ligado? Ó, primeiramente A gente precisa de tampa Beleza Eu já tenho, na verdade Eu, é Adiantei bastante coisa em off Tá ligado? Deixei tudo Essas tampas esquentando aqui Inclusive, é Eu usei bastante a minha plantação E agora A gente tem Tudo que é preciso Pra gente fazer isso Eu esqueci de uma coisa Calma aí, calma Eu só vou pegar a última tampa aqui Que eu acabei esquecendo de uma coisa Agora que eu lembrei, gente Pelo amor de Deus Eu tinha esquecido até agora A gente vai precisar de botão Eu não sei se eu tenho Todos os botões Suficiente Calma aí Vamos colocar Essas pedras Calma Essas pedras aqui Deixa eu ver quantos botões eu tenho Dois Beleza Eu tenho dois Ah, dois Beleza Tudo bem Nossa, dois É ótimo Quatro Tá, eu tenho quatro até agora Beleza Ah, e Vinte e sete Beleza Com aqueles ali Provavelmente vai dar já certinho Calma aí Vamos aqui fazer A nossa Pokébola Porque, olha só Hoje dá, gente Hoje vai dar pra gente fazer Porque a gente conseguiu corrigir o erro E agora a gente vai poder fazer Like, like, pixel E eu quero capturar um Pokémon lendário Com a minha Master Ball Gente, espero que isso aí funcione Beleza Tá, vamos colocar aqui Colocando aqui E bom E fizemos 33 já Tá, eu quero fazer mais Óbvio, né Porque eu tenho mais 64 negócios aqui Mas Eu acho que eu não tenho mais Ah, eu tenho 12 Certo Nossa, gente Eu tô vendo uma coisa Eu tô Eu tô vendo que a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que fazer mais tampa Pera aí, vamos fazer aqui, ó Pera, mais tampa aqui Vamos fazer mais Quanto der, na verdade, né Que eu tenho mais de um pack aqui E Ela precisa ser feita, né Vamos aqui fazer mais então Pera aí Vamos fazer isso aqui tudo de De tampa Vou gastar todo meu ferro mesmo Vou gastar porque eu sou doido mesmo Cara, vamos descer aqui pra baixo E aí A gente coloca Ali pra cozinhar Essas negócios, né Esses negocinhos aqui Pera aqui Vamos tirar só um pouquinho aqui, ó Vamos deixar 8 aqui É Vamos deixar É 14 aqui Não, vamos deixar mais, né Porque esse aqui tem bastante carvão Ah Vamos deixar 14 aqui também Se der Vamos deixar 16 Ué, ué Por que não tá entrando? Por que não tá entrando? Bugou Eu não sei o que aconteceu, gente Tá, vamos colocar Diz Ué Ué Calma aí Calma aí, gente Pera aí, vamos quebrar esse negócio aqui, ó Porque eu não sei o que tá acontecendo, não Ele tinha bugado Vamos reiniciar ele aqui, ó Pronto Está reiniciado, meu amigo Ah, tá Eu tava tentando colocar a base pronta Ah É, eu que sou burro mesmo Desculpa, gente Tá, vamos colocar isso daqui, então Pronto Agora está fazendo todas as bases possíveis Enquanto a gente vai É, fazendo o resto das coisas, né Tipo, botão Essas coisas Já que eu É, adiantei bastante em off Então não vai ter muita coisa pra gente fazer Antes da gente abrir As nossas lindas Lack of Lockers Percação 1 Espera aí Beleza Vamos pegar esses botões Nossa, mas tá muito lento esse negócio de botão Calma aí Vamos fazer o seguinte, ó Fazer os botões aqui já prontinho Já tinha acabado meus botões já Tá, vamos colocar aqui E aqui Beleza Fizemos aqui 46 Ah, agora que eu lembrei de uma coisa, gente A gente vai ter que precisar fazer É... É... O... Não, cola mesmo Não é... Dropper É outro negócio que não é a dropper, tá ligado? Eu acho que vocês estão ligados Aquele... Tipo, o dropper Ele é redondinho, tá ligado? Ele é... É triangulizinho, sabe? É tipo pra fazer a Lucky Block Pixel... Ah, Lucky Block, na verdade, né? E aí a gente faz a Lucky Block Pixelmon Vamos pegar primeiramente os ouro aqui Que se eu... Não, pera Vamos guardar isso aqui primeiro Se eu não me engano Preciso de pedra, né? Calma, deixa eu ver se eu tenho pedra Pronto aqui 33 64 Beleza E... Redstone Se eu... Ah, 14 Eu tenho 14 aqui, beleza Eu... Eu... Ixi, eu não tô percebendo uma coisa Eu acho que o problema nem vai ser É... O ouro não vai ser nada disso O problema vai ser redstone, eu tô vendo Pera aí, eu vou colocar aqui, ó É, esse aqui, liberador Beleza Ah, eu tenho mais 5 Tomara... Que... Eu tenha mais redstone ali Guardada Calma aí Ah, aqui não tem Aqui não tem Ixi Aqui também não tem Ixi, a gente não tem mais redstone Ah, beleza Deu pra fazer... Nossa, deu pra fazer 13 Nossa... É... 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 É, tá bom, né? Não é tão ruim assim, calma aí Vamos fazer aqui, ó Pô, 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 pô É verdade, eu nem vou ter tanta Pokeballa pra fazer 13 assim Agora que eu pensei Tá... Ah, nossa Eu sou muito burro Pelo amor de Deus Tá doido, meu filho Tem que pegar primeiramente isso aqui E colocar ouro Gente, desculpa Eu fiz burrinha agora Burrice agora Tá, vamos deixar essas coisas aqui E aí a gente vai pegar o ouro Todinho agora E colocaremos aqui Enrodeando o nosso lindo Liberador Não... Picareta Além da picareta, né? É isso que eu quis dizer, gente Acabou de colocar aqui Beleza, deu pra fazer 13, né? Ao total Porque a gente tem mais redstone Mais pra frente, né? A gente pode ter mais redstone E vamos fazer o seguinte Olha só Vamos pegar aqui E circular por volta E colocar... Meu Deus do céu Eu já tô desajeitado Calma, vamos colocar aqui Pronto Fizemos... 5? Ah, tá Porque eu não tenho Eu achei que era pra sair 13 Eu falei Ué, mas por que que saiu só 5? Só não tô entendendo esse negócio aqui não Tá, beleza A gente precisa então De mais pokebolas, né? Vamos pegar esses daqui Esses botões E colocar aqui Certo Eu acho que eu vou ter que esquentar Mais dessas pedras aqui Beleza Será que eu tenho mais carvão por aqui? Porque eu não lembro Eu acho que só tenho Naquelas fornas lá de baixo Tá Quanto que eu vou... Quanto que eu posso fazer mais aqui? Tá, eu vou colocar esses botões aqui Eu vou colocar essas coisas E... Beleza Fizemos 17 pokebolas Vou tentar fazer o máximo possível Queria fazer 13 hoje, gente Mas... Eu tô vendo que esse negócio não vai ser possível Eu pensei que ia dar pra fazer muito mais É... É... Pokebolas Do que isso aqui Tipo, eu pensei que as pokebolas Iam dar pra fazer mais coisas Do que só isso Porque, pelo amor de Deus A gente fez pouquinhas coisas E... E já acabou nas pokebolas Eu tô percebendo que eu acho que eu errei Nos meus cálculos, né? Eu achei que eu devia ter feito Mais... É... Pokebolas em si Tá, vamos colocar Ah, falta o bloco Do botão Agora que eu pensei numa coisa Eu sou muito inteligente Mas... Vamos colocar aqui E aí a gente pode pegar Calma aí Ah, nossa Aqui tem carvão Eu não tinha percebido isso Pronto Agora temos carvão aqui também Tá Vamos aqui Continuando fazendo Vamos abrir essas pokebolas aqui já Porque senão vai ficar muito chato A situação aqui, né? Calma aí Colocar aqui E prontinho Fizemos mais vinte e duas Dá pra fazer mais duas Mais duas aqui Tudo bem Beleza Fizemos mais duas Agora temos sete pokebolas Eu queria fazer uma coisa Já que a gente tem alguns minérios aqui Que a gente não usa muito Tipo esmeralda E diamante A gente só tem um só Então a gente não vai poder jogar fora ele Infelizmente E... Essas esmeraldas aqui Como eu não uso mesmo Vamos gastar elas, tá ligado? É... Fazendo uma coisa boa Fazendo alguma coisa boa Para mim, né? Vamos deixar a nossa Lucky Block da suerte Pera, vamos colocar aqui Vamos ver Quanto de sorte ela dá Oitenta Tá, vamos fazer só duas aqui De oitenta Porque gasta muito, né? E não tá valendo muito a pena Eu fazer isso Calma Ah, tá fazendo de cem aqui, ó É só colocar isso aqui E fizemos duas de cem Beleza Vou deixar essas duas de cem aqui E abrir essas duas Essas cinco de cinco, né? Nossa, tá chovendo? É... Hoje não é um dia bom Para assim de abrir Lucky Block Eu tô vendo isso aqui Tô vendo isso Não... Meu primo! Meu primo tá aqui Ai, primo, sai daqui Meu Deus do céu Não gosta do meu primo Ai, meu Deus do céu O meu primo Snorlax tá ali Ele tá andando por aqui, gente Pelo amor de Deus Calma, vamos colocar A primeira aqui, gente Vamos abrir a nossa primeira Lucky Block Pixelmon Agora Vamos pegar a nossa picareta Um, dois, três E abrir O que é que Pokémon é isso daqui? Ah, tá É o... Aquele Pokémon da Keeperock Eu esqueci o nome dele Mas tudo bem Ele não é muito legal Nossa Nossa Calma, 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 calma Vamos matar esse Pokémon primeiro, gente Aqui tem um Mega Blastoise Vamos Mega Evoluir E aí vamos dar um Pissar Strike nele E mostrar o poder do nosso Mewtwo Vamos lá Mewtwo, Mewtwo Mewtwo X, Mewtwo X Vai dar um pau No Blastoise Ele vai Eu mordi minha língua Alto Eu mordi minha língua, gente Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Calma Ai Beleza Nós tomamos um dano Mas, meu fio O meu Pokémon é o mais poderoso O seu não é Beleza Vamos jogar isso aqui fora Nossa, agora que eu percebi Que eu tinha bastante diamante na minha mão Eu que não tinha visto mesmo Mas tudo bem Esmeralda é mais inútil ainda, né Tá, vamos colocar aqui E agora a gente tem a nossa Blastoise Elite Calma, calma, calma Esse Pokémon é bom A minha língua tá doendo Eu não tô conseguindo falar direito Calma Então Hum, mas eu já tenho Eu não vou capturar ele, não Eu acho que eu vou matar ele, gente Porque a gente tem, tipo Uma Ai, minha língua tá doendo Porque eu mordi ela A gente tem Várias coisas Já tem vários Dá pra fazer vários tipos desse Pokémon Porque a gente tem Um Dragonite macho E um Dragonair fêmea, né Então dá pra gente fazer Vários desses Pokémon Então nem é preciso fazer isso Tá Vamos deixar aqui E aí Vamos abrir Agora Ih, que saiu Saiu o Pokémon Lendário? Que Pokémon é esse? Eu acho que não é lendário, não Não sei Eu não sei se eu capturo, gente Ele saiu Dá 100% Então deve ser algum Pokémon bom Só que eu não vou capturar ele, não Deixa eu ver Esse daqui Esse daqui é lendário, será? Não Esse daqui não é lendário também Eu acho que nenhum desses dois Esse daqui é lendário Ou será que esse daqui é lendário, gente? Eu não tenho certeza Eu acho que esse daqui é lendário Porque É que Tipo assim, eu não tenho certeza se é lendário Por causa do nível dele, tá ligado? É meio baixo o nível dele Olha Eu não sei Eu não conheço esse Pokémon lendário, não Não tenho certeza se ele é, não Então eu vou fazer o seguinte Olha só Vou gastar meus diamantes Não, não, não Pera, meus diamantes não Vou gastar Esses meus blocos aqui De negócio E aí A gente vai fazer mais uma De 100% Eu quero que saia pelo menos um lendário aqui, né, gente? Esse daí serve Esse daí serve Esse daí tá bom Meu Deus do céu, gente Esse daí vai ser o Pokémon que eu vou capturar Vem cá, Giratina A gente capturou o Giratina, gente Eu não acredito nisso? Ah, moleque Ah, aham Eu capturei o Giratina Capturei o Giratina Ai, meu Deus do céu Ô, gente Eu acabei de ter uma ideia Vai no seu lado daqui? Estranho Tá, mas eu capturei o Giratina Já é uma notícia ótima pra hoje A gente tem o Giratina A gente tem o Giratina Saiu um Pokémon lendário e ultra forte Da nossa Pixelmon Lucky Block Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando Não, é sério, gente Vou falar a verdade pra vocês É, o meu Pokémon É O Pokémon do videogame Que eu mais jogava Era o Pokémon do Giratina Tá ligado? Que tem o Pokémon do Giratina E era muito legal Eu jogava muito E, meu Deus do céu Jogar aqui vai ser um negócio muito legal Pera aí Inclusive a gente pode até fazer mais aqui Agora eu tive uma ideia Que é muito boa Mas eu acho que não sei se eu vou fazer agora Calma aí, pera aí Deixa eu botar isso aqui primeiro E fazer as Lucky Blockers Perkishamon Serem concretizadas com sucesso Tá, vamos colocar essas coisas aqui Coisas que eu não vou utilizar Neste momento E vamos guardar nossas pedras novas aqui De Mega Evolução Tá Colocar isso aqui de volta Isso aqui de volta E agora eu tava pensando Em fazer uma É... Uma Lucky Block de azar Mas eu não tenho certeza Eu vou fazer isso aqui agora, gente Eu acho que eu vou fazer depois Porque Eu não sei Eu não tô afim de fazer hoje não Calma aí Agora que eu percebi que eu tenho Eu tinha uma pedra Lendário Eu não vou poder capturar Eu sou muito burro Eu sou muito burro Gente, pelo amor de Deus Eu tive uma ideia Eu vou fazer o seguinte Olha só Vamos ver aqui Se eu tenho umas Ultra Ball aqui Mas eu acho que não tem Calma aí Eu tive uma ideia Deixa eu ver se os povos ali de cima Vende alguma coisa de útil Calma, calma Opa, opa Nossa, é muito difícil dirigir Esse meu Mewtwo aqui, ó Eu vou ter que comprar outro Mewtwo Porque pelo amor de Deus Esse Mewtwo aqui, ó Aqui, ó Não tá bom dirigir ele não Pera aí Beleza Vamos ver aqui Ah, ele vem de Ultra Ball Beleza Nossa, eu tenho bastante dinheiro Eu tenho bastante dinheiro Tenho bastante dinheiro Calma, eu vou comprar aqui, ó Vou comprar Oito Vou comprar oito Beleza Comprei Comprei oito Agora sim A gente vai poder Testar, né As nossas As nossas Lucky Block Pixelmon Com 100% de sorte Tomara que venha alguma coisa boa Tomara que venha Ultra Ball Master Ball Poké Bola Porque é o que eu tô precisando Na verdade, né E tomara que venha algum lendário também Vai Ah, esse aqui é um Pokémon lendário Eu não sei Eu vou tentar tacar uma Poké Bola nele Se ele não vir Eu vou deixar quieto Porque Esse Pokémon não é tão forte assim, tá ligado Pra eu jogar minhas Poké Bolas Fora Nele Tá, vamos tacar Dark Pulse nele Eu acho que ele não vai morrer Ele morreu É, ele morreu Porque Agora que eu lembrei Que ele é um Pokémon tipo Fada também, né E Pokémon tipo Fada Tem muita desvantagem contra Dark, né Esse daqui é lendário também, gente Acaba, veio três lendários Em um Só dia Meu Deus do céu Esse aqui Não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu vou tentar, vou tentar Vai, vamos lá Tirantar Você é o que eu tenho Que eu tenho menos força aqui Vamos tacar um de pedra Rock Slide Vai, não é pra matar É de Crank É de Crank É porque eu não tô acertando ele Agora acertou Beleza Beleza Vamos tacar Vamos tacar Dark Pulse Beleza Certo Vamos tacar agora Uma Ultra Bom nela Tomara que eu consiga capturar Dois lendários Dois Será que eu consigo capturar Dois lendários em um dia só? Não Não, eu acho que não Eu acho que a resposta é não, né Eu tô vendo que a resposta Tá na minha cara aqui Vamos tacar Water Pulse nele E eu vou tacar mais uma Ó, só mais uma Se não for Cadê? É um sinal É, não Eu acho que não Já que você não quer ser capturado Eu vou ter que soltar meu poder lendário Night Slash E ele dropou uma pedra da água Beleza Isso aqui Eu acho que vai ser útil pra mim Deixar meus pokémons de água mais forte, né Tá, eu vou colocar esses daqui agora E ir abrindo Ver se sai alguma coisa Não É Não Pra que eu vou querer pegar coisa de oceano? Meu Deus do céu Que coisa horrível É Não veio nada Ai meu Deus do céu Não veio mais nada Calma aí Bom, ele tava aqui já? É, ele tava Agora que eu lembrei Meu Deus do céu, gente Caramba Agora a gente capturou um lendário Não, eu nunca tô acreditando Tipo assim Eu tô pasmo até agora Que eu tô tipo Calma assim Eu capturei um lendário? Capturei um lendário? Tenho certeza Eu capturei um lendário Tipo geratina É sério Porque eu acho que encontrar um geratina De cara a cara Deve ser uma coisa impossível de acontecer Impossível Eu acho que nunca aconteceria Porque pelo amor de Deus Já eu não consigo encontrar direito É, Kyogre Que é um pokémon Meio simples até De encontrar, né? Que é no oceano e tal Imagina Encontrar um geratina Calma Vamos aqui, ó Ver onde tá meu geratina Olha aqui Pokémon Meu Deus do céu Eu acho que o meu time O Dark vai ser o geratina Meu Deus do céu Eu consigo subir em cima dele? Não, eu não consigo subir em cima dele Eu não consigo subir em cima dele Ah, gente Agora que eu lembrei de uma coisa Eu vi umas pessoas falando No último vídeo Que eu copiei essa máquina aqui Do João É o seguinte, gente Olha só Eu não copiei do João, tá ligado? Eu tô ligado que tem Na... É... Na... Na série dele, tá ligado? Eu sei que tem essa máquina aqui Na série dele Só que é o seguinte É uma coisa Que eu vi um vídeo Eu não vi um vídeo do João É sério Eu reparei Depois que eu fiz essa máquina Lá nos vídeos do João No mapa dele Que tem realmente essa máquina Eu achei que não tinha E realmente tinha mesmo Mas, gente Desculpa Mas, tá ligado? A máquina da do João Eu... Não tem por que eu não fazer, tá ligado? Não é porque uma pessoa já fez Que eu não posso fazer E essa aqui é uma máquina simples, tá ligado? Ela serve pra isso Tem... Eu poderia ter feito várias máquinas Mas eu achei que essa daqui Era a mais... Mais compacta, tá ligado? A melhor Porque... As outras máquinas que eu vi Que é boa pra chocar ovo Elas eram muito grandes Inclusive, já nasceu mais um ovo aqui, ó Vocês estão muito doadores de ovo Ó, dois ovos Meu Deus do céu Caramba, agora eu tenho muito ovo de Dragonite Eu tenho que procurar... É... É... Procurar... É... Chocar esses ovos, né? Inclusive, o meu Giratina Ele... É... É... Tipo, meio que neutro, tá ligado? Ele é... Natureza séria Séria, gente Giratina séria, ó Ele já tem uma cara de bravo Já dá medo Já solta ela pra cara dele Imagina agora, rapaz Agora... Agora o todo mundo tá lascado O Giratina é um Pokémon muito forte, gente Ha! Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like E compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Tchau Fui